Tricolores de sangue e grenar, sejam bem-vindos a mais um Resenha Raiz. Eu aqui, Aloysio Serra, meu irmão Beto Serra, e hoje nós temos um convidado super especial, Tadeu Nóbrega, conhecidíssimo das redes e do mundo digital e tudo que... Fluminense, né? O nosso convidado vai fazer sua apresentação, vai fazer seu jabá, porque é normal, tá? Mas é isso aí, boa noite. Boa noite, Beto. Boa noite. Boa noite, Aloysio, boa noite, Tadeu. A gente vê que a gente está crescendo e ficando famoso quando a gente tem um convidado do naipe dessa figura aí, né, meu irmão? Porra, agora eu estou grande demais. Boa noite, rapaziada. Não pude estar na live passada, que na internet estava com problemas. Eu estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas hoje eu estou de volta e prometo que eu tenho um gol de barriga. Pode falar, Tadeu. E uma boa noite aí. É um prazer imenso poder participar no programa Panorama Tricolor e sempre é um prazer falar sobre o meu Tricolor, do nosso Tricolor. E vamos que vamos. Vamos falar de coisa boa, porque o último jogo eu tenho que dar os meus pitacos, viu? Rapaz, falar de coisa boa está tão difícil, né? Enfim, deixa eu dar dois recados aqui rápido. Primeiro, novamente, agradecer ao Panorama pelo espaço, né, pra gente poder fazer o Resenha Raiz. Agradecer ao Ander e a todos os amigos do Panorâmicos. E falar sobre a ausência do Deco, né, por que ele não está aqui. A mãe do Deco teve um problema de saúde, tá, e é por isso que ele não está podendo fazer o programa conosco hoje. Tá? Então, bastante justificado aí. Bom, vamos começar a falar de coisa boa, né? Uma vitória e uma derrota. Partida contra o Atlético Goianiense no meio de semana, que ganhamos com um gol contra do zagueiro artilheiro deles. E partida contra o Sport, que infelizmente a gente jogou nada no primeiro tempo. O Odaí escalou um time meio, a meia lá de início no segundo tempo, né? Finalizações a berça, mais nenhuma em gol. E a gente só conseguiu realmente botar pressão no finalzinho, depois que o time encaixou. Vou deixar o Tadeu falar primeiro. O que que você, desses dois jogos aí, eu quero que você fale o que que você achou desses dois jogos. Que a gente realmente não atuou bem, mas e aí? É, vamos falar do Atlético Goianiense. E tá me preocupando. Apesar que o Renato Kaiser não vai jogar. Então, é um alento a mais para o Fluminense se classificar, né? Então, é um jogo muito complicado nessa quinta-feira, às oito da noite. Eu, como trincolor, tô confiante, é claro, né? Sempre bem-vindo à passagem de fase, até porque gera dinheiro, gera finanças para o clube. E, acima de tudo, temos que ganhar. Mesmo assim, é um Atlético Goianiense que a gente não pode menosprezar. É um time de menor expressão, né? Na Série A. Foi, subiu no ano passado para a U, para a Série A. E tá jogando muita bola. Ganhou dos grandes, ganhou do Flamengo, inclusive, de 3 a 0. Então, nós temos que confiar até o fim. Mas vai ser difícil o jogo. Vai ser difícil e conto com as presenças, inclusive, até dos jogadores que não jogaram contra o esporte. Nenê, o Doge. Que eles possam dar o melhor deles, né? Ah, né? Perdemos três pontos, basicamente, para serem poupados, né? Então, que rendam agora, né? E esse jogo contra o esporte, cara? O que você achou disso? Rapaz, o esporte, eu vou até resumir, que é culpa do Egidio. Eu acho que esse jogo eu culpo o Egidio porque, além dele cometer um pênalti infantil, que, inclusive, não era a função dele ficar ali na área, inclusive, era ou o Nino ou o Lucas Claro. Mas não sei porquê, não sei como que ele ficou ali, não sei se ele ficou nervoso na hora. Eu coloco de 100%, 80% da culpa dele. Apesar que estão falando que ele salvou o gol em cima da linha, que seria o segundo gol do esporte, mas eu estou achando que foi o Lucas Claro que salvou. Eu estou achando. Eu acho que foi o Egidio mesmo, mas, cara, é aquilo. Para você se redimir de um gol que, basicamente, deu para... Tem que fazer dois. Tem que fazer, pô. Tem que fazer dois. Entendeu? Pô. E outra coisa, gente, o Odair também errou. Estão falando que o Odair acertou nas substituições, mas, claro, ele errou, inclusive, estou ao vivo aqui no Instagram também, e para deixar bem claro que o Odair errou, sim, numa coisa, ele substituiu muito tarde. Ele colocou Miguel, colocou Pacheco, o Marcos Paulo nem comenta, né? Ele, inclusive, está sendo vendido, não sei, né? Então, ele colocou faltando cinco minutos para acabar. E quando ele colocou o Pacheco e o Miguel, o Fluminense foi outro. Já estava dominando, mas, depois que eles entraram, melhorou a situação. Se tivesse eles o segundo tempo inteiro, com essa formação, provavelmente, a gente teria terminado para acabar. Se eles tivessem entrar no final, acho que o Fluminense até viraria o placar. É, bem possível. Eu vou dar aqui o boa noite da galera, falar um pouquinho, depois tu comenta, Beto, ok? O Diego Santos, boa noite. Boa noite, Diego. Valeu, Diego. Sempre junto com a gente, sempre junto com a gente. José Eduardo Magalhães, boa noite. É outro que está aqui, sempre marca presença. Oi, José. O Admilson Nights. Saudações, tricolores. Saudações, Admilson. Admilson. Diego Santos, vocês da mesa, poderiam me dizer se é verdade que vai haver a venda do Marcos Paulo? Olha, tudo indica que sim. Tudo indica que sim. Acho que já até fechou o negócio, né? Mas até que... Inclusive, eu soube que até reduziram a oferta. É, reduziram a pedida. Isso. Aí vai ser 63 milhões, um negócio assim, de reais. Enfim, né? O José Eduardo Magalhães. A que ponto nós chegamos? Torcer pela ausência do Kaiser. Fluminense não pode se apequinar dessa maneira. Cara, mas... Eu já queria, cara. Eu queria o Fluminense. Eu vou fazer o quê? Eu queria o Kaiser no Fluminense. Eu queria, cara. Melhor que o Felipe Cadorz, ele é? Pô. Com certeza. Admilson. 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 Pode falar. Apesar do esporte, o Felipe Cardoso não comprometeu. Quase que fez. Jogou bem. Jogou bem. Jogou bem. É. Admilson, bem para os padrões dele, né? Bem para os padrões limitados dele, né? Jogou bem, mas ele é ruim. É isso. Admilson. A diretoria está esperando o quê para contratar um atacante lateral direito? Meu amigo, eu já pergunto isso desde janeiro. Alexia Custódio. Cara, a fatalidade do jogo é culpa não é do Egidio. Olha, meu amor. Não, é minha. É minha. Olha só. Se fosse um erro do Egidio, nesse jogo ele errou. Ok. Aí, para mim, seria a fatalidade. Mas acompanha os últimos dez jogos. Quantos erros você vai ver dele entregando para a Sokka, inclusive no campeonato do Carioca. São seis erros em oito derrotas, cara. É complicado defender. Olha, e digo mais. O Egidio, ele retratou com um dos jogadores que rebaixaram o Cruzeiro. O Cruzeiro. Inclusive, o Cruzeirense, amigos meus, que falaram, porra, que bom que você levou o Egidio. O Egidio levou o Egidio. Parabéns, rapaz. O Nevo está participando aqui pelo chat. A culpa é da mãe do Egidio que permitiu ele. Mas... Lá de Milson. Para você ver o quanto usa pequeno. Eu nunca imaginei isso na vida. Falei isso com medo do todo poderoso atleta que ganha isso. Olha só. Aí cabe um parênteses. Eu não acho que a gente tem medo desse time. Mas a gente tem que reconhecer... Não é medo do Atlético. É medo do Atlético. O nosso time. O nosso time está bom para cacete. Entendeu? E os caras no último jogo fizeram três contra o Atlético Mineiro. Porra, os caras fizeram mais gols que a gente nos últimos três jogos. Então é difícil, cara. Entendeu? Sei lá. É complicado. O pior. O pior. O Fluminense não jogou nada contra o Atlético Mineiro. Nada. Nada. Fez o gol. Cagou. Os caras não fizeram contra. Eles fizeram contra. Ele jogou melhor contra o Esporte. É. É. O pouquinho jogou contra o Esporte. No segundo tempo. Isso aí. É. Isso daí me lembrou o Diniz. Porque durante a partida, no segundo tempo, o Fluminense teve 72% de posse de gol. É. Por isso que eu falei do Diniz, cara. A posse não ganha jogo. Igualzinho o Diniz mesmo. Igualzinho o Diniz. José Eduardo Magalhães. Por incrível que pareça, o Felipe Caduz entrou bem. É, cara. Bem para os padrões dele. É tipo o André aqui, mano. Maurício Brandão. O Dair não sabe nada. É. Eu também acho que ele não sabe nada. Boa noite. Boa noite, Alexia. Boa noite. Boa noite, Alexia. Renan Gazola. Boa noite, querido. O Egidio já entregou sete jogos ao todo. Deve ser mais ou menos isso aí mesmo. O Maurício Brandão. Luiz Henrique é meio atacante. O Dair o único que parte para cima e chuta goé. Hoje ele tem vaga no time. Eu acho que se o Egidio fosse entregador do iFoot, seria ótimo. Cara, ele é tão merda. Ele é tão merda que até se ele fosse entregador, ele ia entregar tudo errado. Ele é tão merda que ele não ia fazer isso direito. Boa noite, Júnior. Vamos lá. Beto, agora é a sua vez. O jogo contra o Atlético Goianiense e o jogo contra o esporte. Olha, rapaz, eu confesso que eu tive que resistir para não desligar a televisão, mudar de canal e dormir nesses dois jogos. Eu ia comentar, eu ia comentar. Primeiramente, eu quero estimar melhoras para a Tiago Aretti, o tamanho do nosso companheiro Edeco. Vai dar tudo certo. Segundo, quero agradecer o espaço do Panorama mais uma vez aturando a gente. Agradecer ao Tadeu que está aí com a gente. Cara, eu ia falar exatamente para o amigo Falu, cara. A que ponto nós chegamos. A gente está agradecendo ao Celso pelo Renato Kaiser. Renato, não é o nome dele, sei lá. Não poder jogar contra... Cara, mas é, fazer o quê? É isso aí que a gente tem para hoje, cara. Não é que a gente tenha medo do Atlético Goianiense, não. A gente tem medo do Fluminense. Entendeu? Eu já falei isso aqui, cara. Desde o jogo contra o Atlético Goianiense para o brasileiro. Eles não são baba, não, cara. O time deles é arrumadinho, é bem treinado pelo Mancini. É um time bom. Só que aquela, camisa por camisa, é a linha que encerra a varal. É a linha que não é classificar. Concordo. Mas há de se ter cuidado, principalmente quando a gente tem uma mula no banco, como é o Odair. Eu costumo dizer que eu tenho medo do Odair, cara. Não é... É do Odair. O que me preocupa é que o Fluminense entrega jogo fácil. Contra o Bragantino, inclusive, foi um jogo que poderia... O Fluminense teria ganho a partir da... Com facilidade. Mas transformou a partida como difícil. Aí, pô, é nessas decisões que... Contra o Corinthians, inclusive, nas quartas, os semifinais da Sul-Americana... Quatro finales, quatro finales. No Maracanã, deu muito nóis. A gente tava. Eu tava nesse jogo. Eu também tava. Cara, você não gosta nem de lembrar desse jogo, cara. Nem de lembrar. Então, são jogos que são decisivos, mas o Fluminense chega a complicar. É, a gente tem uns entregadores de paçoca nesse time atual, né? O Odair, o Odair, o Odair não sabe mexer. Inclusive, ela tem que mexer ao certo. Mas ele não sabe colocar os jogadores na posição correta, gente. E aposto em certos jogadores que não tão rendendo nada, por teimosia. É complicado, cara. O problema é o seguinte. Não adianta ele mexer certo. Ele mexeu certo. Só que ele mexeu aos 38 do segundo tempo. Não vai adiantar, querido. Tem que ter mexido. Não vai adiantar. Por que ele não tirou o Ayrton Silva? O Ayrton Silva dribava todo o time dos caras. E na jogada final, que é pra dar o passe ou não fazer o gol, ele errava. Não adianta, filho. Eu gosto do Ayrton Silva pela identificação que ele tem com o Fluminense. Mas ele não soma em nada com o Fluminense, cara. Entendeu? Então, não é só mexer certo. É mexer no tempo. O Odair não sabe disso. Rapaz, eu tenho, assim, uma teoria. E o Fluminense, ele tá com falta realmente de fazedor de gols. A gente já tinha esse problema, na verdade. Mas quando o Evanilson saiu, isso ficou muito aparente. Uma das estatísticas que eu vi por aí é que no último jogo, a gente tinha um jogador que fez gol no Brasileiro. Um escalado. É que era o Ayrton Silva que fez um gol. Então, cara, é muito difícil, velho. Você vai jogar com o time que eu vi ali. O Fluminense tava nas suas mãos, nas mãos do Fluminense, o cano. O que o Fluminense fez? Não contratou porque na época tinha o Fred e o Evanilson. Não pensou numa futura venda do Evanilson lá pro exterior. É complicado. Vamos ver. Esse Ramírez aí que parece ser um ótimo jogador, mas acho que descartou, né? Eu não sei ainda. Ainda tá... A janela ainda não abriu. Então, não tem como contratar de qualquer maneira. A Alexia Custódio. Mas, geral, o time joga mal, tem que ter culpado pra um jogo desse. Cara, é o técnico e mais os jogadores que dão mole. Não tem muito o que dizer. Tem culpado? Tem. Tem que ter um culpado, não. Tem um culpado. Tem um culpado, né? O culpado é o Egídio, que fez o pênalti. O culpado é o Egídio, que recebeu a bola maravilhosa do Gans. E, ao invés de ele tocar pro meio da área, ele ia consagrar o Felipe Cardoso. Ele não deu a bola pro Felipe Cardoso. Fez o pênalti. O culpado é o Odair, que chama a mala mal, que treina mal. E o culpado é o nosso querido presidente, que mantém essas merdas vestindo a camisa do Fluminense. Esses são os culpados. Os únicos que não têm culpa somos nós. As pessoas mandaram o Henrique de volta pro Bruxelles, porque senão... Porra nem fala. Fora outro, né? Não, ele que ia embora, né? Fora outro, né? O José Eduardo Magalhães. Se tá resenha, o rei Zé Leão. Melhor é você, cara. É muito por conta de vocês que nós somos tão bons, digamos assim. O Diego Santos pergunta pra mesa se a falta de torcida está ajudando o treinador e a diretoria por não haver cobrança na arquibancada. Olha, cara. Olha, eu não sei. É difícil a gente pontuar isso, né? Se haveria um cenário diferente se a torcida estivesse fazendo pressão. Mas talvez o próprio técnico já estivesse mais desgastado. Talvez ele desistisse. Não sei. Isso é o que eu poderia pensar, né? Vocês acham que faria diferença? A torcida tem feito muita pressão nas redes sociais, cara. Só que o Mário é aquele negócio, né? O cara acha que ele tem demais de todo mundo. Ninguém tá certo, só ele. E ninguém deu dois treinos na vida. Ele já deu, né? Pelo visto. Então, acho que presença de torcida no estádio não ia adiantar muito, não. O Mário é muito individualista. Eu acho que a presença de torcida no estádio seria, assim, bom, entre aspas. Porque a torcida iria, com certeza, pegar no pé do Odaí, né? Sim, é o que eu falei. Ia desgastar mais ele. Ele tá muito à vontade aparecendo só nas coletivas, né? Enfim. Eu acho que se tivesse torcida, não haveria aquele protesto que ocorreu nas Laranjeiras. É, porque o protesto já seria nas arquibancadas. Eu não estou sabendo. Eu quero falar sobre esse negócio de coletivo, depois eu falo, tá? Sim, sim, sim. Tudo bem. José Gomes, boa noite, meus amigos. Minha opinião é que o Fluminense não treina. É verdade que o lateral esquerdo do Sub-23 está indo embora? Olha, não tem essa informação, José. Espero que não. Não sei. Mas tem o lateral esquerdo vindo. Lateral direito, lateral direito. É, acho que é um direito. Diogo, não é isso? É. Acho que é isso, Diogo que foi embora. Diogo, isso, Diogo. Mas ele falou isso porque acho que ele joga na esquerda e na direita. Ele jogava nas duas laterais. É, qualquer um joga no lugar do vídeo ali, cara. Qualquer um. Então o Fernando é rei. O Deco disse, ele é passivo, não tem leitura de jogo. Demora demais tomar atitude, também acho. É isso aí. José Eduardo Magalhães, uma pergunta que eu não quero calar. Porque só jogou o Maçã no esporte só no segundo tempo. Só no segundo tempo entraram os jogadores que fizeram a gente jogar para maçã no esporte. Porque o esporte, assim que fez o gol, se trancou. O Adair demorou o tempo inteiro para fazer as modificações que tinha que fazer. É complicado, né? Eu acho que o time do esporte é o pior de todos. Não, o Coritiba é pior. O Coritiba é pior. Hã? O esporte é um dos piores, mas o Coritiba é pior. Cara, o time do esporte é muito pior, hein, cara? O Deco, e outra? Pode falar o que foi. É engraçado que eles comemoraram a vinda do Thiago Neves, né? Pois é, né? Como são as coisas. Mas pelo tamanho dele, dele está bom, né? Está bom. E outra, parei de falar o que foi e criticar o que for. Mas Ganso só pode jogar com jogador inteligente. Ele não se dá bem com jogador limitado e adepto. Realmente, assim, com perna de pau que não vai entender a jogada, fica difícil, né? E o Ganso até ficou bem nesse jogo. Só que quem entendeu a política do Ganso no... Mas, Tadeu, não entende. Tadeu, não entendeu como não entendeu no ano passado. Porque o Ganso está rodeado de incompetentes. O Ganso, eu não estou aqui defendendo, eu não sou ganho sete, não sou nada disso não, cara. Apesar de que eu gosto muito do futebol dele. Mas, ano passado, ele dava bolas para o Johnny Gonzalez, cara. Que é um doente mental com a bola no pé. É sério, porra. Agora, hoje, ele deu bola para o Egidio. Porra, coitado do Ganso, cara. Coitado, é verdade. Cara, esse jogo, inclusive, eu senti falta do Fred. Porque eram tanta bola alçada. O Fred é titular, cara. O Fred é titular. O Fred ia testar uns dois ali. Hoje, o Fred é titular. Eu tinha falado o ano inteiro que o Fred ia ser reserva quando viesse. Mas, hoje, ele é titular, cara. O que vamos fazer? Tem que ter ele ali. Tem que fazer gol. Tem que ter alguém para fazer gol. O Admilson falou que mais me revolta que não vejo nenhuma movimentação do diretor ali no sentido de contratar. Será que o presidente enxerga isso? Eles vão contratar. Admilson. Mas não sei se vai ser quem a gente quer. Admilson, quantos treinos você já deu na vida, meu filho? O que tu pode falar, cara? Porra. Você não assina a checa do clube, cara. Fala, Léo. Boa noite. Fala, Léo. Diogo lateral direito saindo. E a gente está vindo Eduardo do Vitória, que tem 18 anos como opção de poupa. É, foi a ideia que eu falei, Eduardo. Porém, não sabemos o valor. Também não sabemos como joga, né? Também não sabemos se vai vir para realmente... Não, mas seria... A princípio, seria para o sub-20. Para o sub-20, né? Pois é. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai rolar. O Fábio Maurício. Corrigir de campo vai ser difícil conseguir classificação amanhã. Olha, cara. Eu estou torcendo por um 0x0. Quinta-feira. Quinta-feira. É, quinta-feira. Não é amanhã, não. Bom, vamos para outra pauta, né, gente? Que a gente falou pra caramba aqui. Você tem que encontrar com um lateral que não pode nem jogar a Copa do Brasil, né? Pô, lamentável. Mas, cara, o mais legal, o mais legal é lembrar da coletiva dele exaltando que ele atravessou a negociação do Danilo Barcelos com o Cruzeiro, cara. Olha, é para morrer de rir e de rir para não chorar. Por quê? Eu, tirando a expulsão do Danilo Barcelos, ele foi mil vezes melhor do que o Egito. Óbvio! Porra, Tadeu, tu joga a bola. Eu gostei nele, cara. Peraí, rapidinho. Eu gostei nele. Joga a bola, Tadeu. Eu jogo o vôlei. Tranquilo. A gente bota seis em você que você joga mais que o Egito. A gente bota seis em você que você joga mais que o Egito. Certamente. Certamente você joga. Só preciso usar a cabeça. Não preciso usar mais nada. É... É só não fazer merda. Só não fazer merda. Tipo a próxima pauta. Vamos lá. Odair e Egidio. Não dá mais. Vamos pegar os ganhos. De novo o Egito. Vamos lá. Essa pauta é legal por quê? É legal? A gente não tem opções. As opções ao Egidio. Vamos lá. O Orenhas, que não tem problema. O Igor Julião, que joga na esquerda também. E o Marcos Pedro, que não dá para subir. Mas não querem subir, não sei por quê. E o Danilo Barcelos, quando puder jogar, né? Claro. Quando a gente puder, a gente não tiver o Egidio. Para mim, o ideal é subir logo o Marcos Pedro e ele vai. Tenta aí. Vira o Ayrton Lucas da vida. Ou vocês acham que dá para tentar com esses outros jogadores aí que eu falei? E o Odair? Rapidinho. E o Odair? Eu, na verdade, eu queria colocar o Pacheco na função do Egito. O cara, Pacheco, cruza bem, pô. É, pode ser. E, por certeza, ele é melhor do que o Egidio. O Pacheco só fica na reserva. Inclusive, agora ele foi convocado com a seleção peruana, né? É, sim, sim. Foi convocado. Para desfalcar a gente. Tu viu os vídeos dele da seleção peruana lá? Ele dava pique lá da lateral até a área, né? Não, dá pique ele ainda dá, né, cara? O problema é o resto. Só que ele é o João Vantar e joga o país, né? Só corre. Exatamente, só corre. É burro. Enfim, questão do Odair também, cara. César, pô, a diretoria ainda parece que não vai demití-lo. O que falta para esses caras demitirem? Eu acho, nas piores hipóteses, ó, estou batendo na madeira aqui, que não vai acontecer. Mas se perde o gelinho na ação do Fluminense, na quinta-feira, eu acho que o Odair vai rodar. É, cara, mas é muito triste, gente. Tem que ver o time jogando... O cara me pede para o La Carreira, um time que eu nunca vi do Chile. Pô, na Sul-Americana, seria o torneio que daria até o título para o Fluminense, se o Fluminense jogasse esse pé. Mas não. Conseguiu perder para o La Carreira. Que tem a mesma impressão lá no país dele do que o Botafogo tem no Brasil, né? Agora tem o Atlético-Goianiense. Se eu acho que se for eliminado, o Odair rala. Rala. É muito difícil a gente ter que esperar que... Se for eliminado, ele cai. Se a gente passar pelo Atlético-Goianiense, que não é nada demais, vamos falar sério, não é nada demais, é pura obrigação dele, a gente ainda tem que conviver com ele, ver ele no próximo jogo comandando a equipe. Se ele conseguir, por exemplo, a façanha de não ganhar do Curitiba... Cara, é muito difícil, são muitos erros sucessivos, sabe? Muita falta de recurso, é muito limite. Ele é muito limitado, cara. Para manter ele ali, é melhor deixar o Marcão. É o que eu penso. Eu acho que o Marcão ainda conseguiria treinar melhor o time. Eu sou contra, porque toda a história que ele fez no Fluminense... Se o Fluminense perder três, quatro seguidas, vamos... Ah, entendi o teu ponto. Vamos crucificá-lo. O Marcão é bom, mas podem crucificá-lo e jogar para o terra tudo o que ele fez. É complicado. Beto, o que você acha? Minha opinião. Minha opinião. Eu preciso falar do daí, cara? Eu queria que a gente... Se você quiser. Está na Universidade do Chile. O cara está bem. O cara está bem. Poderia ter trazido, mas... Nem falo do Olan, cara. Nem falo. A gente teve a chance contra a Tauri e a Olan. E o Mário peça de... Ah, seu contratado técnico sul-americano é modinha. Aí trouxe o Odaí. Pô, não fode, velho. Cara, isso me dá raiva. Só de lembrar disso, isso me dá raiva. Bom, antes da gente mudar de pauta, então... Já que o Beto não quer falar do Odaí, eu vou ler aqui os comentários. Não, eu vou falar o quê do Odaí, cara? O que eu vou falar do Odaí, cara? Diego Santos, vocês não acham melhor jogando três que o dois improvisar o meio campo na esquerda? Cheguei a falar nas minhas colunas que isso poderia acontecer. Que só a gente fala desde janeiro. Pra isso, a gente tem que ter um treinador que queira mudar o esquema. Ele não quer. Ele não quer treinar. A Alexia custou de... Pô, o Marcão estava melhor que o Odaí, então... Eu também acho. Mas tem o que o Tadeu falou, né? Corre-se o risco de que se engatar uma sequência negativa... Perder um pouco do prestígio que ele tem... Mas eu acho que não perde, não, cara. Eu acho que não perde a idolatria com a torcida, não. Enfim. A torcida pode querer mandar o cara embora. O Marcão embora, mas... Não perde a idolatria. A Copa do Brasil seduziu o Danilo Barça. Cara, o Mario tem excelente oratória, mas só cai na dele quem não tá ligado mesmo. Porque é difícil. O Deaco. Volta, Maninho. Eu ia falar isso, Deaco. Eu ia falar isso. Maninho, tu é bem ruim. Não tem como. Não tem como se o Fluminense passar de fase, o Danilo Barça e jogar, entrar. Não tem como. Não. É, não, acho que não. Porque tem um regulamento da CBF... Acho que já jogou por dois clubes. É, sobre isso. Não é da Copa do Brasil, é o da CBF. É tipo o seguinte, pra você poder contar com um jogador que veio de outro clube e que disputou a mesma competição, a Copa do Brasil tinha que ter um regulamento próprio especificando que isso é permitido. Caso contrário, não é permitido. Então a Copa do Brasil não tem. A Copa do Brasil é toda errada. O regulamento da Copa do Brasil é todo errado. Enfim. Todo errado. O Léo Leonardo, tem o Guilherme de lateral esquerda. Tá com 20 anos. Joga ele logo e tchau, Gigi. Eu não sei. Eu nunca vi esse Guilherme jogando. Pode ser. Qualquer onda, cara? Eu nunca vi o Guilherme jogando. É o medo também do Odair botar um moleque assim na decisão, né? Num jogo decisivo e queimar. Pô, ele tem botado o Egidio. Pode ser. Mas, por exemplo, contra o Coxa seria uma partida pra fazer isso. Mas eu acho que o Danilo já pode jogar contra o Coxa. O que acontece é o seguinte. Se tu botar esse moleque aí que o Léo tá falando, de 20 anos, e ele se esconder do jogo, já vai tá fazendo mais do que o Egidio. Ponto. Gol do Barcelona. Eu nem sei quanto tá o jogo deles. Eu não fico acompanhado. Eu acho que tava 1x0 o Flamengo. Eu vi o cara gritando. Eu achei que tava 2x0 já. Tava 2x0. Vizinho maluco que eu tenho aqui embaixo. Diego Santos. Acho que o Fluminense se perde do Coxa. Deixa seis pontos importantes. Quer dizer, basicamente. E deixa o Odaí na Berlina. De novo. A Tereza. Boa noite, Tereza. Com o Odaí e o Egidio não vamos chegar a lugar nenhum. Infelizmente, eu tenho que falar com você. Eu é que tem lugar pra chegar. Eu gostei do André. Eu gostei também, André. Aí o Odaí tira ele. Ele cometeu alguns erros. Ele cometeu alguns erros. Mas você vê que foram erros de... Dele querer mostrar, entendeu? Não foi de omissão. O saldo. O saldo foi bom, né? É, foi. O saldo foi bom. O Salvador. Não concordo com o Odaí. Estamos no meio do campeonato. E retirar o técnico no meio do campeonato será muito ruim para o clube. Teremos de pagar outro técnico e o que for contratado. Além do mais, se o novo técnico perder duas ou três partidas, pedirão a cabeça dele também. Olha só. Eu concordo em partes. Se ele derrubar a gente, a gente vai perder mais dinheiro. O problema é o seguinte. Quanto tempo vamos esperar para trocar ele? Se tivermos que trocar mesmo. Entendeu? Porque a gente pode vir em uma situação de emergência. Aí o cara que chegar vai chegar em uma situação muito pior do que a gente está hoje. A gente olhar a tabela, a gente está até com algum conforto. Tá? Aspas, por favor. Tá? Aí vai chegar a um ponto da zona de rebaixamento. É complicado, entendeu? É uma decisão difícil. Se a gente não derrubar o Odaí, o Odaí nos derruba, cara. Vamos à outra pauta. O que esperar da partida de quinta pela Copa do Brasil? A gente já pontuou, já. Sufoco. Sufoco. O que vocês acham? Vai ser realmente tão difícil. 2x0 aqui deu um alento para o Fluminense, mas não pode, assim que começar o jogo, não pode deixar o Atlético Goianiense gostar da partida. Exato. Tem que partir para cima, como se estivesse 0x0. É, eles vão sufocar. Eles vão tentar sufocar, porque eles estão em desvantagem. Eles não vão jogar como jogaram aqui. Então... É, o jogo contra o Atlético Mineiro me preocupou. Porque eles fizeram três gols. Estava ganhando o Atlético Mineiro. Pois é. E, assim, o que eu penso é que eles devem jogar para cima. E é assim que o time, o Odaí gosta de armar o time, né? Para contra-atacar. Agora, vai depender das peças que ele vai colocar para contra-atacar, né? É, eu espero que ele não ponha o Ganso aos 37 do segundo tempo. Eu espero que o Ganso inicie a partida. Mas eu não acredito nisso. Mas eu acho que o Nenê vai começar a partida. Ele foi poupado. Não, mas eu acho que dá para botar o Ganso Nenê. Mas, enfim, eu sou a exceção. Enfim. Não dá para colocar ele. Eu também acho, cara. Não dá. Eu achava que não. Agora eu acho. Eu achava que não. Eu acho que eu sempre achei que dava, cara. Eu acho que dá para escalar o André. Eu sou a favor de colocar o Nenê e Miguel. Também. Mas eu acho que dá para colocar o André, o Ganso e o Nenê e o Miguel. Só que ninguém vai concordar comigo. Spalman não deve jogar, né? Se ele for realmente vendido. Mas ele me chamará hoje. É, esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Enfim, é difícil escalar esse time. Nessa parte do meio de campo é difícil. No ataque é fácil. Agora, na parte do meio de campo é difícil. Vamos ao... Diego Santos. Sou a favor de fazer uma vaquinha online para recindir com o Egito, Felipe Cardoso e outros. Não sei, cara. Não sei até que ponto. A torcida se engajar. Mas, cara, eles vão botar na justiça mesmo depois. É mais fácil fazer a vaquinha para pagar na justiça. Porém, até o Ayrton botou o Fluminense na justiça. Mas de todo mundo. O Marinho. O Maranhão colocou o Fluminense na justiça. Não temos uma... O Maranhão. A gente não passa uma semana, né? Não passa uma semana. Os caras tinham que dar... Esses caras tinham que dar... Que... Que... É... Que pagar... Que pagar... Fugir a balada. Boa noite. Esses caras tinham que dar dinheiro. Tinha que pagar. Tinha que indenizar o Fluminense. Um abraço, meu amigo Tadeu. Boa noite, Marcelo. Tudo de bom. Estão falando que esse cara é famoso pra caraca. Famoso não, Maranhão. Ele é o Eduardo Magalhães. Eu tenho um fato verídico pra contar. Não sei se eu posso... Fato verídico. Vai lá. Eu quero contar um fato verídico aqui. Eu tava na praia. Lá do recreio dos Bandeirantes. Eu moro aqui em Copacabana. E como eu tô lá na praia e tal. Conversando com dois parceiros. E do nada vem um vendedor de empada. Aí parou, ficou olhando assim pra mim. Aí olhou, olhou. Aí... Você acha que era um empada? Empada é cinco reais, eu acho. Falou em um balote. Aí ele olhou pra mim e falou... Cinco reais, meu. Te conheço de algum lugar. Eu falei... De onde? Você não é o Tadeu? Que aparece na Rede Globo e tal. Lá no Instagram? Sou, sou. Eu te sigo. Sou teu fã, cara. Aí eu recebi uma empada de graça. Aí, porra, economizou pra caralho. É que cinco derrespa, assim. Pelo valor, realmente, foi um baita presente. E quando eu tava saindo... Quando eu tava saindo indo pro carro do meu parceiro, né? Em direção ao carro do meu parceiro. Aí tava passando os carros e tal. Do nada, eu escutei... Tadeu! Porra, bem alto. Eu, quando eu olhei assim, a pessoa acenando do carro. Rapaz. Quem sabe um dia, né, cara? Mas tu sabe que eu também já... Eu também já tô sendo reconhecido na rua. É sério. Semana passada... Semana passada que eu não participei da live, o cara chegou pra mim e mandou mensagem no Facebook e falou assim... Eu te conheço de algum lugar. Então eu falei, porra... Deve ser do panorama... Do time da arquibancada raiz e tal. Eu tô fazendo um certo sucesso. Pode ser que você me conheça de lá. Aí ele falou assim... Não, é porque foi você que batou no meu carro, né? Se eu pegar na rua. Eu tô fazendo um certo nada. Conta muito. José Eduardo Magalhães, vamos lembrar que essa colocação do Fluminense não é real. Tem times abaixo que tem três jogos a menos. Olha, eu acho que não tem três jogos a menos, não, cara. No máximo, dois. É, mas é real, cara. Se eles perderam os dois jogos a menos... É... Eu entendo. Mas eu entendo. Eu entendo o que ele quis dizer. A gente pode fazer uma colocação muito pior quando todos os jogos estiverem iguais, né? Mas esse negócio... Cara, ele tem sempre razão. Ele tá sempre aí com a gente. Tudo que ele falar é verdade. Deixa o Tadeu falar, cara. Esse negócio de si... Esse negócio de si... Se minha mãe fosse meu... É... Homem, eu teria dois pais. Se eu fosse rico, provavelmente eu estaria pagando pro pessoal que faz a parada comigo. Tão mesmo um choppinho, né? Alguma coisa assim. Enfim. Não, mas ele tem razão. Ele tem razão. Tá certo. Deita Sérgio. Sempre tem razão. É... O Leonardo, o Carlos Anjos, que nunca fez um gol, está nos processando. Daqui a pouco até eu vou processar o Fluminense. O pior, cara. O pior, o De Amores, que nunca jogou... Porra! De Amores! Fala não, fala não, que eu pedi o De Amores, cara. Fala não. De Amores. Eu me sinto culpado toda vez que falo De Amores, que eu pedisse, cara. É... O Cíceres está livre no mercado. Ó, não sou religioso, tá? Dá não, dá não. Mas ele, na cabeçada, ele é bom. Só. É a cabeçada, só. Não, não dá, cara. Olha só, você vai ter no mesmo time. Cícero, Fred, Moriel. Tu quer a mesma panela? 2010, 2012. Tu quer a mesma panela? Eu só queria o Rafael Sobbs, porque ele é lindo. Os filhos dele, então, nossa. Uma família maravilhosa. Lindo. Todos lindos. Uma molecada muito, muito bela. Alex Epistódio. Toda vez. Toda vez o quê? Toda vez do quê? Toda vez nos processos. Acho que é isso. Ah, é. É fora, cara. Tem tanto jogador ruim processando o Fluminense, que o Fluminense deveria processar esses caras por ruindade. Justa causa, né? Tipo isso. Mas isso... Podia da justa causa. Mas isso leva-se em consideração a antiga diretoria que, infelizmente, mandou embora pelo WhatsApp. Pô. É. Ninguém manda jogador pelo WhatsApp embora, meu. É uma vergonha, realmente. Uma vergonha. É a pior coisa. Luiz Pereira Rocha. Boa noite. Eu acho que só falta um camisa 9 e tiro o Egídio, porque o Odaí tentando montar um ataque, sendo que não tem opção. Camisa 9 é o Fred, né? Só que o Frederico estava convidado. Estava com o convite, né? Então, ficou fora. A gente ficou sem camisa 9. E passou pro time do Flamengo todo. Passou pro time do Flamengo todo. Porque ele é foda. De acordo com eles, de acordo com eles. E não quiseram subir alguém da base. A gente teve que aturar o Felipe Cardoso, né, cara? É isso aí. Eu acho que o Egídio é um pouco mais alto do que o Felipe Cardoso e que alguns jogadores. Ele não daria bom pra ser atacante, o Egídio? Depois do último jogo, acredito que ele ficaria fazendo falta nos zagueiros. Cara, o Egídio não serve pra fazer nada, cara. Pra lugar nenhum, cara. Esquece o Egídio, cara. O Egídio é a cria do Flamengo, porra. Fazer o quê, né? Deco. Que mexa até mais as lambanças de Egídio e as atitudes da nossa torcida. Cancelar sócios por causa de atuações ruins. Cancelar sócios. Esse negócio de cancelar sócios, eu vou fazer um desabafo muito grande. Eu acho que as pessoas não são sócios por causa da instituição, por causa desse círculo aqui, ó. É difícil. Porque eu, como vocês dois, presenciaram o Fluminense na Série C. E jamais deixei de ser tricolor. Jamais. Eu acho que se o Fluminense caísse, ao invés de na década de 90, em geral, se fosse na década de 2000, todo mundo ia virar outro clube. Ah, conta que é. É a verdade, gente. Se fosse depois da Libertadores... Então, acho que vocês estão assistindo o Panorama, a nossa live, vocês têm que ser sócios por causa do Fluminense, por causa da instituição. Porque jogador vai embora, jogador vem, outro vai embora, outro vem, e o Fluminense é que fica. Então, vamos parar com esse mimimi, pô. E só quem pode mudar, só quem pode mudar, quem tá lá na cadeira do presidente, somos nós. Claro, pô. São sócios. Como é que tu vai querer cobrar melhoria de um clube se você não é sócio? Imagina 50 mil sócios. Aí eu faço a pergunta pra vocês dois. Faria alguma coisa de patrocínio master? Faria diferença? Precisava de um patrocínio master? 50 mil sócios? 60? Dinheiro sempre faz diferença. Só que eu acho que o que tem que ser priorizado é o que a gente tem dentro da gente. É a nossa torcida pra ajudar. A gente não precisa ter que ficar buscando empresa pra botar marca na camisa, que eu acho que fica feio pra cacete. Mas, enfim, óbvio que todo dinheiro é bem-vindo, todo dinheiro faz falta. Mas a gente tem aqui dentro, cara, recursos pra gente poder expandir. E a empresa vem dependendo da quantidade de sócios, se o Fluminense, se o clube tá bom. Pô, então nós temos que subir a quantidade de sócios, não pra descer. Pô, eu vi vários que cancelaram de sócios por causa do Evanilson, que o Evanilson foi embora, eu vou cancelar. Pô, tá deu? Isso aí é a torcida pós-libertadores. Olha só. Gostem ou não do que eu vou falar? Se quiserem, podem me xingar. Mas cancelar sócios é burrice. Você sabe por quê? Porque você não tá cancelando sócios porque você precisa dos 40 reais. Você não tá cancelando sócios por causa disso. Você tá cancelando sócios que você está putinho contra o momento do Fluminense. Você tá cancelando sócios porque você tá bolado com o presidente, com a diretoria, com o técnico, com o massagista, com sei lá quem. O problema todo é esse. Você não tá pensando que esse título de sócio, a longo prazo, vai poder fazer você, por exemplo, votar um outro candidato e eleger uma diretoria melhor. Se você achar que é melhor, você vai ter o poder de decisão no Fluminense. Porque é muito fácil, se você não quiser ser sócio, você fica reclamando nas redes sociais. Você vai passar a vida inteira reclamando nas redes sociais sem fazer nada de concreto pra realmente mudar o Fluminense. Mesma coisa pro cara que acha que eu tô errado e tá tudo muito bom. É o instrumento que você tem pra manter o cara que você quer manter aí. Democracia é isso. A gente tem essa possibilidade no Fluminense. Nós temos que usar. Nas últimas eleições que já teve sócio-futebol votando, eu fui na última. Cara, uma vergonha. Não teve quase sócio-futebol. E não é nem isso. Não é nem isso. É o perrengue que você passa pra comprar ingresso. Eu fiz quase esse ano. Contra o Corinthians, eu passei um perrengue danado. Porque a bilheteria próxima ao metrô tava fechada. Aí fizeram um cordão de isolamento que só o torcedor com ingresso poderia entrar. Aí me pediram, mandaram eu dar a volta no quarteirão, naquela rua do Badim, até o outro perto do Bellini. Olha a situação. Se eu tivesse com a carteirinha de sócio, eu não iria passar esse perrengue todo. É, depois que eu virei sócio, eu nunca mais passei perrengue com ingresso. Nunca mais. Vamos lá. Passando, Gun Wagner. 1x0 pro Gun. Muito bom. Alexia Custódio. Toda vez que vou no Maracanã, eu vejo o Tadeu Nassu na primeira fileira. Aí, Alexia. Pega o autógrafo, cara. Pega o autógrafo pra ele, cara. Tem uma fã sua aí, Alexia, que sempre te vê na sul. Poxa, eu gosto daquela moritinha. Eu gosto. Marcelo Diniz, aí, beijo de juventude, tá bom? José Dono Magalhães. Goiás tem oito. Oito o quê? Jogos? Sério? Jogos. A gente já tem onze? A gente tinha dez. Enfim. Você tá certo, então, José? Desculpa. Marcelo Diniz Gomes. Verdade. Vanderlei Custódio. Boa noite. Opção tem sim. Só o Léo Kennedy. John Kennedy. John Kennedy. É, mas tá subindo agora, né? John Kennedy, eu acho que tá um pouco verde ainda. Léo Leonardo, Tadeu, o Angione fez parte da diretoria anterior. Mas antes ele era ruim, agora ele é bom. Eu culpo o Angione, eu também culpo o Urã. O Urã tem, eu acho que a grande maioria dos jogadores. Não sei o que tá acontecendo. Mas a culpa não é do Urã, cara. O Urã faz o que quer ali porque tem liberdade pra fazer. A culpa é de quem dá essa liberdade pra ele, entendeu? Ele também é outro. Tem rabo preso, sei lá. O Fluminense, dois milhões e pouco. Porra. Nem pra cor de cabelo serve, porque aquele dele é um lixo. Ainda mais pra jogar bola. Verdade, verdade. Marcelo, jogo de quinta promete. Promete ser um porro. Isso é que promete. Promete. Promete é morrer de cima. Sauda a Sestres, Tricolores, Hudson. De você eu gosto. Do nosso volante, mais ou menos. Diego Santos, que me revolta no Fluminense, que hoje usa a nossa instituição como vitrine. Muito verdade. Não é de hoje, não. Não é de hoje, não. É, mas não é de hoje, não. Eu acho que a gente tem que voltar pro Cruzeiro. Duvido que o Cruzeiro quer. Tem que voltar pro inferno, esse desgraçado. Eu acho que nem se o Fluminense... Eu acho que nem se o Fluminense... Se a gente puser a pagar os salários, o Cruzeiro vai querer. Então vamos pra outra palavra. O que vocês esperam contra o Coritiba? Cara, o Coritiba é o pior time do Brasil. Sofrimento, porra. E ganhou do Vasco? Gente, eu diria o seguinte. Porque um jogo leva o outro. Eu diria que tudo pode acontecer nesse jogo. Inclusive nada. Gato que o Fluminense ganhe, o Fluminense possa vir contra o Curitiba com um ânimo a mais. Agora, caso perca, não sei. Então, eu, particularmente, tudo depende desse jogo. É, inclusive com o treinador, né? Inclusive sem o treinador do jogo do Curitiba. Pô daí, a gente só conseguiu... Eu tava comentando isso na minha coluna. A última vez que o Fluminense foi o senhor do jogo mesmo, que jogou pra se impor o tempo inteiro, ele meteu 3x0 no Figueirense. Ah, mas é o Figueirense. Dane-se. Pô, desse é o Atlético Goiânico. Fez 1x0 e não recuou. Fez 1x0? E não recuou. 3x0 pra cá. É isso que eu acho que tem que parar. É essas instruções que o Odaí passa. Que ele diz que não passa, né? Ele finge que não passa, mas passa. De falar, ó, se a gente fizer 1x0, segura. Cara, não pode. Se você tá fazendo isso porque o time já não aguenta mais, escale um time que aguente. Entendeu? Tem que ser assim, cara. Senão os resultados vão ouvir. Porque o elenco é fraco. Então, esse elenco só vai conseguir produzir se se tornar senhor do jogo contra equipes mais fracas. Tem que se impor. Não pode deixar os caras jogarem. Senão, qualquer coisa realmente pode acontecer. Inclusive nada, como o Beto falou. Eu acho que esse jogo contra o Curitiba é extremamente ganhável também. Mas eu também achava que o contra o esporte era. Então, vamos esperar, né? Vocês querem pontuar mais alguma coisa sobre esse jogo do coxa? Não, eu quero esperar primeiro o jogo de quinta-feira, cara. É, tudo em dia. Tudo depende de quinta. Verdade. A última pauta que a gente vai tratar aqui, depois vocês podem tratar a pauta que vocês quiserem, se quiserem trazer uma pauta que a gente não falou, é essa volta do público, né? A partir agora de outubro, o governo e o Ministério da Saúde já aprovaram. Eu achava que era apenas no Maracanã, mas pelo visto parece que não. Vai ser a volta em todos os estádios. Acredito que vai ter algumas cidades e alguns estados que não vão permitir, por conta de jurisdições próprias e tudo mais. Eu acho que isso vai gerar uma baita confusão. Se começar a liberar, digamos aqui, libera no Maracanã. Aí, por alguma razão, não libera em São Paulo. Cara, isso, pra mim, eu acho que vai dar merda. Eu acho que vai bagunçar o campeonato inteiro. Vai ter time querendo parar de jogar, vai ter time querendo ter ótimo campo. Eu acho que o potencial... Mas é o que quer parar de jogar se o público voltar. O André Sanches. Mas o que vocês acham? Primeiro, o que vocês acham da lógica de retornar ao público agora? E o segundo, o que vocês acham dos efeitos disso, das implicações? Olha, eu particularmente, eu acho o seguinte. Eu acho que... Sou a favor e sou contra. Sou a favor porque o Fluminense está levando muito prejuízo no Maracanã. Então, eu sei que com a volta do público, isso iria amenizar. É claro que se for 20%, porra, o Fluminense não está lotando estágio. O Fluminense já se bota 20%. Eu acho que com 10 mil, o Fluminense estaria bom. O Fluminense só consegue 10 ou 15 mil. Então, eu acho que não teria muito prejuízo. Mas... Fica... O Fluminense fala que não tem prejuízo no Maracanã. O negócio aí tem que ter o distanciamento. Aí, se o Fluminense fizer gol, todo mundo vai comemorar junto. Mas aí que está. Se não estão proibindo as pessoas de irem para a praia, bares, restaurantes... Então, pô, coloca no Maracanã, pô. Você está liberando tudo? Você está liberando tudo? Cara, eu acho que... Primeiro lugar que você nunca deu dois treinos na vida, e, apesar de você ser famoso, você não pode falar que você nunca deu dois treinos na vida. E o nosso presidente garantiu que a gente não toma prejuízo no Maracanã. Mesmo com 200 pessoas. Então, não tomamos prejuízo. Segundo lugar, cara, eu quero falar que... Já está tudo errado desde o início, né, cara? E, embora eu tenha uma posição contra e tal, é uma coisa que a gente não vai conseguir mudar. Porque a gente não conseguiu mudar a volta do futebol. E a gente falava isso nos nossos vídeos, que uma vez que o futebol retornasse, ia ser quase impossível de a gente ganhar essa batalha, né? E vai voltar o público no estádio, tenho certeza disso. A gente não tem força nenhuma. Mas eu acho que já vai ser mais do mesmo, entendeu? Não tem mais nada para surpreender ninguém. Continua achando que não era a hora. Você está vendo aí, cara, todo dia confirmado casos de Covid, jogadores de futebol. Tiramos do Flamengo, que foi o Fred que contaminou. Quer dizer que esses protocolos não serviram de porra nenhuma. E a grande verdade é essa. Mas como vai parar agora? Agora acho que não para do cara. É, aqui estou todo. Eu acho que o campeonato, todos os campeonatos, não tinham que voltar. Que retornar. Não tinha que retornar, não tinha. Minha opinião. Será que retornou? Como que vamos? O negócio é esperar a vacina. Mas eu acho que se voltar o público, vai quem quer. Eu estou doido por aí porque estou morrendo de saudade do Maracanã. Sem vacina eu não vou. Sem vacina eu não vou. A questão toda é a seguinte. 30% não é o bastante para respeitar os protocolos. Você não vai ter distanciamento com 30% do público. Teria que ser muito menos gente do que 30%. Esse, para mim, é o que é a maior incoerência quando a gente pensa em protocolos de saúde e tudo mais. E eu acho que essa questão de cada um decidir se vai abrir ou não vai gerar problema. A gente sabe que tem a questão da torcida. As pessoas acham que influencia e tudo mais. Vai ter time brigando. Vai ter questão da justiça. Vai virar uma baderna esse campeonato. Eu estou prevendo isso. O que eu quero ver é o seguinte. O Mário falou uma vez que se fosse autorizado no Rio voltar e no outro lugar não, que ele não ia abrir o Maracanã para a torcida. Vamos ver, né? Eu quero ver você cumprir. Porque a briga toda da pandemia lá, de não voltar o futebol, a gente comprou teu barulho e, ó, tomamos. Porque você marcou-nos todos com o Botafogo. E a gente ficou brigando sozinho lá no Twitter. E agora? Com a torcida. Você vai abrir o Maracanã? Perfeito. Vamos lá. Marcelo Diniz Gomes. Egídio tem que voltar para a casa do PIP. Deco. Quero ver aqueles que apoiam a volta dos estádios. Esses mesmos levarem seus filhos pequenos, seus pais idosos. Ou eles mesmos irem só. Sou contra a volta. A gente falou aqui. Temos opiniões diferentes. Outros que são contra. É, a gente tem opiniões diferentes. Eu não iria, não levaria mais para ninguém. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu sei que é obrigatório, pelo esquema que o Fluminense tem, o acordo com o Maracanã, que tem que jogar 30 jogos, 30 partidas. Mas não tem como colocar em outro estágio. Eu acho que se colocasse em Edson Passos, sem torcida, ou em outro lugar, em Moça Bonita, não vai ter ninguém mesmo. Eu acho que o Fluminense não ia levar tanto prejuízo. Eu sou contra. Mas a questão é que são estádios piores. Eu acho que é a questão técnica que pesaria nesse caso. Mas eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Eu não tenho uma opinião formada. Eu sou contra. Sabe por quê? Eu vou te explicar para o nosso conto. Porque para reformar a Laranjeiras, revitalizar a Laranjeiras, que ele não ia gastar um centavo, não era viável. Porque não valia a pena. Então, por que não vai valer a pena jogar em Moça Bonita? Não, tudo bem. Mas assim... Por que não pode jogar no nosso estádio? Não ficaria pronto preciando. Revitalizar aquela merda e jogar lá? Também acho. Também acho. Não interessa. Cara, ele... Tudo bem, não seria preciando. Mas ele já falou que não quer... Que foi diferente da campanha que ele falou. Mais o estelionato. Mais o estelionato eleitoral. Usou isso como alicerce da campanha dele. Inclusive... Então, que jogo no Maracanã, foda-se. Não é possível venda das Laranjeiras. Cara, eu nem quero comentar essa possibilidade. Porque eu não quero falar de um certo governador que está afastado. Que está preso. Eu acho que está preso. Que estava com essa ideia aí. Infelizmente, os ratos que tem nas Laranjeiras, que o município já falava dos ratos. A gente, depois de muito tempo, foi entender que ratos eram esses. Muitos ratos acho que se agradariam dessa ideia. Ignorando completamente o esforço da família Guilherme lá no início do século XX. A Alexia falou Gustavo Mello. Não sei porquê. O Diego Santos. Acho que isso é para agradar o Gilmolambos. Porque nenhum time está cobrando volta da torcida. Tem estado que está em uma condição melhor que o Rio e não pediu a volta do torcedor. Desde sempre sabemos quem é que estava capitaneando a volta do futebol. Desde sempre sabemos quem é que estava querendo realmente diminuir os prejuízos. Porque sem a torcidinha deles, eles não conseguem, né? Deixa eu só pincelar aí sobre a parada da venda das Laranjeiras. Isso não vai acontecer, óbvio. O que me deixa profundamente amargurado, cara, é ver parte da torcida achando que isso seria uma boa ideia. Botar 300 milhões lá no Fluminense e desfazer do berço do futebol brasileiro, cara. Isso aí me deixa profundamente magoado. É difícil mesmo. O Hudson. Mano, acho que infelizmente não pode retornar ao público. Sim, vai virar bagunça esse campeonato. Já não está uma grande coisa. Infelizmente, é possível. Maurício Gouveia. Iago de meia atacante não dá. Acorda daí. É, Iago é volante, cara. Meia atacante não acho que dá, não. Vocês acham que dá? Não, ele voltou porque ele propôs alguns titulares. Então, acho que contra o Atlético Goianiense vai voltar ao normal, né? O Bud vai voltar ao Nenê. Beleza. É o que a gente mais tem. Eu não queria que fosse assim, né? Eu queria que fossem outros jogadores, mas o Daí é muito teimoso. É verdade. A Alexia falou que é melhor deixar do jeito que está. É, espero que sim. O seguinte, vocês têm, mas o Beto, você queria botar uma pauta, botar uma pauta a mais, não é isso? Não, eu só queria falar sobre duas coisinhas já. Pode falar. É, a primeira sobre a questão dos jogadores do Flamengo estarem com Covid lá e a torcida está botando a culpa no prédio. É, gente. É, hipocrisia é o nome de vocês, né? Porque lá no início da pandemia, vocês diziam que a gente estava com medo de jogar, com medo de vocês, que não tinha dinheiro para seguir o protocolo. E hoje vocês estão com o cu na mão porque estão perdendo o time todo por causa dessa merda. A culpa não foi do Fred. A culpa foi de vocês. Dois exames e os dois deram negativo. A culpa é de vocês, que apoiaram e bateram palma para essa merda. Entendeu? Então, que se foda vocês, cara. Se tiveram preço que não voltar... Eu espero que os jogadores se recuperem, obviamente. Eu não vou fazer para ninguém morrer. Mas, cara, do Flamengo, a única coisa que eu quero é que o Flamengo come no cu. Entendeu? Então, e deixa eu falar mais uma coisa para vocês. Vocês são tão idiotas que se capim mudar de cor, vocês morrem de fome. A outra coisa que eu queria falar é sobre a coletiva do Nenê, cara. É coisa rápida porque eu não assisti a coletiva do Nenê. Eu nem vi, eu também não assisti. É, eu também não vi. Mas eu vi em alguns trechos que toda hora, qualquer coisa, o Nenê dava risada. Ele é um cara muito gente boa. Muito bem-humorado. Mas, Nenê, eu já reclamei de você. Eu gosto muito de você. Acho que você tem sido o melhor jogador do elenco. Te defendo quando alguns bobalhões te critiquem sem motivo. Principalmente para criar rivalidade com o danço. Eu fiz isso. Criar rivalidade. Quem gosta do Nenê não pode prestar do danço. Enfim. Mas, filho, eu já falei isso na derrota do São Paulo, que você foi lá, abraçou o teu colega, teu ex-companheiro de clube, rindo e feliz como se nada tivesse acontecido. Que, na minha visão, pegou mal. Aí, hoje, você deu uma coletiva rindo, feliz. Cara, nós, torcedores, não estamos felizes. Nós estamos futos com a situação do time, de como está acontecendo, como as coisas estão acontecendo dentro do clube. Eu não quero que você fique reclamando na coletiva, faça a cara feia. Mas eu quero que você tenha um brilho e se mostre, no mínimo, incomodado em perder para o esporte. É só isso. Agora, eu tenho também um detalhe aqui muito importante. Pode falar, Tadeu. Falta um pouco, né, porque aproveitando a audiência de vocês, é, semana passada, a Lorena, ela trabalha na loja do Fluminense, lá no North Shopping. E ela foi duramente criticada com o que ela fez na camisa dela. Com a camisa dela, inclusive a terceira camisa, que, bonita, por sinal, a Umbro está fazendo aquele papel, estou adorando as camisas do Fluminense da Umbro, diga-se de passagem. Mas ela colocou o nome, Paulo Henrique P. H. Ganso, e botou o número. Para quê? Ela colocou no Twitter e começou a nego massacrar ela. Inclusive, tricolou. Mesmo a torcida, por causa do Ganso. Aí, eu também lembro que eu fui massacrado. Eu fiz um vídeo... Um vídeo da renovação do Doide. Inclusive, nesse vídeo, eu até cantei Doide renova, renova Doide. Aí, eu também fui massacrado. Então, você, tricolor, que está me vendo agora, não faça isso. Como é feio você massacrar um ser humano e torcendo para o mesmo time que você está torcendo, cara? Se o Ganso está lá, se você não gosta do Ganso, se você não gosta do Nenê, você tem que torcer para o Fluminense. Torcer para que eles possam dar a vida. Infelizmente, nós estamos à mercê desses torcedores Nutella. Nós estamos à mercê. Agora, a minha solidariedade à Lorena. Porque ela fez isso. E quando vier a minha camisa, também vou fazer, mas vou colocar o nome do Doide. Porque eu que comecei esse negócio todo, renova, renova, renova. Eu vou colocar a renova Doide. Eu quero ver se alguém vai falar mal. Quero ver. Nossa solidariedade, né? Não só a nossa... Tanto que eu tenho para esses caras que criticaram aí, tanto o Tadeu pelo vídeo, que ficou mega engraçado, diga-se em passagem, ficou bom para cacete aquele vídeo. Quanto da menina que botou o nome do Ganso. Caralho, meu irmão. Me chamaram de mongol. Me chamaram de mongol. Eu vi, eu vi, cara. Eu vi, eu vi. Que absurdo, cara. O que eu quero pedir para vocês é o seguinte, arrume alguma coisa para fazer, meu irmão. Arruma um trabalho, arruma uma namorada. Vai pensar, porra. Põe a casa do cacete, porra. A mulher comprou o bagulho, a camisa dela, com o dinheiro dela, porra. Botou o nome dela lá com o dinheiro dela, porra. Tu não deu um pentávulo para ajudar a garota? Agora vai criticar porque botou o nome do Ganso? Porra, compra a sua camisa e bota o nome lá da... Deixa eu calar a boca da boca. Porra, vai ficar criticando os outros, cara? Eu quero saber se esse pessoal que está criticando comprou a camisa nova. Se não fosse o dois, eu ia colocar na camisa nas minhas costas o Felipe Cardoso. Isso é pior que pagar a aposta, mano. Agora eu vou cagar, é sério. Tá, vamos lá. Rapidinho, rapidinho. Eu quero estender a nossa solidariedade, né? A Lorena, obviamente. Não só, Tadeu. Obrigado por trazer isso à baila. E falar o seguinte, isso aí, infelizmente, é um reflexo de uma sociedade doente. Não é apenas a nossa torcida, né? E não é de hoje. Não é de hoje. São as pessoas que cresceram nessa geração das redes sociais que acha que tem que ter razão acima dos outros, né? Que só a minha opinião é bota, o resto é retardado, o resto é... Entendeu? Não está certo, o resto... Enfim. Acha que quem não concorda com você tem que ser xingado, tem que ser humilhado, tem que ser eugerizado. Infelizmente, esse é o retrato da nossa sociedade. Recado de finais? Vocês estão me ouvindo aí, né? Tô, cara. É, porque eu travei aqui, mas deixa eu dar um recado, Tadeu, Tadeu. Se você tiver o contato dessa menina, me passa, que eu quero chamar ela para participar com a gente. Boa, 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 boa. Faça sim. Beleza? Para participar aqui do Resenha Raiz. Show de bola. Se você tiver o Twitter, eu faço o Twitter dela. Beleza. Peraí que eu vou sair e vou entrar de novo. Eu que sou do tempo das cavernas e não me adaptei ao Twitter, não quis nem entrar. O Gustavo aqui, antes da gente mandar os recados finais. Fora o Daí Medroso. Valeu, Gustavo. Salvações psicológicas. Beco, olha, esse é corajoso, hein? Beco é corajoso. Vou comprar a camisa e colocar o nome do Egidio. Preço que é, coloco o nome de quem quiser. Aí. Isso é bom. Caraca, velho. Porra, acho que eu vou botar, comprar, vou botar o nome do Caio Paulista, então. Fechou? Vamos fazer? Felipe Cardoso, Caio Paulista e Egidio. Orinho também. Vou botar o ouro do Mário. Tem ouro aí, pode criar. Ainda tem ouro aí. Ainda tem ouro aí. Recados finais, galera? Recados finais. Cadê o São Paulo? Pô, quero agradecer imensamente a todos, né? Do panorama da raiz. Dizer que fico feliz, né? Pelo convite. Espero retornar mais vezes. Pô, tudo que é bom dura pouco, né? Gostei muito dessa resenha. E até a próxima. Saudações, vamos ganhar, viu? Vamos ganhar, vamos ganhar. Beto? Bom, quero agradecer mais uma vez o espaço do Panorama, o Ander e a galera do Panorama. Agradecer o amigo Tadeu aí, que semana passada não conseguiu participar com a gente. Eu também não consegui participar. Eu quase não consegui participar. Agradecer ao Deco que está participando aí nos comentários. Mais uma vez, desejar melhoras para... Agradecer a galera rapidamente, rapidamente do Panorama, inclusive ao Ander, que eu encontrei com ele aqui em Copacabana, toda a equipe do Panorama. Show de bola, viu? Fala, cara. Show, mano. Mais uma vez, desejar melhoras aí para a mamãe aí, para dar tudo certo, tá? Fica tranquilo, semana que vem está de volta com a gente. Agradecer a audiência do Panorama, que é monstruosa. Não se esqueçam também de dar a morar na nossa página lá, no nosso canal, Trinta Arquibancada Raiz, sempre com vocês. Muito obrigado, galera. Desculpa falar tanta merda. E sem vocês, não somos nada. Saudações, tricolores. Quinta-feira, zero a zero. E me sigam no Instagram e no Twitter, Nobre Gatadeu, tá? Sigam o Tadeu Nobre Gatadeu no Twitter. E quero agradecer a presença de todos aí. Agradecer ao Tadeu pelo ter aceitado o nosso convite. Abrilhantou certamente a Resenha Raiz. Agradecer a todos que sempre participam, que participaram e novas caras que eu vi a ver aí. E é isso, galera. Eu espero que a gente vença o Atlético Goianiense, a aposta em 2 a 0. Que vença o Curitiba também em 2 a 0. Que a gente saia dessa drag e tenha coisas boas para falar na próxima terça-feira, no próximo Resenha Raiz. Valeu, galera. Um forte abraço e até a próxima. Saudações, tricolores. Saudações. 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 Saudações.